O tema que vos proponho é um tema que, obviamente, vai soar provocatório em muitos de nós. É isso, descolonizar as ciências sociais. Será que as ciências sociais precisam de ser descolonizadas? Em nome de quê e para quê? Qual é o sentido disso mesmo? O que eu vou tentar propor é o sentido que eu dou a esse termo. E a razão pela qual eu penso que, quer aqui, quer noutros países, nós precisamos, efetivamente, descolonizar, se calhar não apenas as nossas ciências sociais, mas a epistemologia, as nossas autologias, porque estamos cada vez mais a passar por um período em que é claro que a compreensão do mundo é mais vasta que a compreensão ocidental do mundo. Durante um tempo não tivemos que nos preocupar demasiado com isso. Hoje não. O mundo ocidental, por assim dizer, encolhe e o mundo não ocidental espante-se. E nós sabemos que, na Europa, hoje mesmo, sofremos um sentimento de desaustão, de falta de alternativa, que nos ajuda, quem sabe, como o Sr. Reitor nos encolajou, a uma oportunidade a pensar para além dos critérios, dos pensamentos, dos paradigmas que tivemos até agora. Os meus estudantes de doutoramento aqui em Portugal ou em Londres são, obviamente, na maioria dos estrangeiros, em Portugal são 80%, de brasileiros e latino-americanos, em Londres são fundamentalmente das ex-colónias britânicas. Como sabe, as universidades europeias refletem muito as suas estruturas do comunialismo, talvez seja uma palavra. O que eles me perguntam fundamentalmente é isto. Professor, mas por que é que a Europa não resolve este problema, que está agora há tanto tempo para resolver, desde 2008, não tem uma solução? Quando nós, nos nossos países, no México, no Brasil, na Tailândia, na Índia, na Indonésia, passámos por este período, por este problema, tivemos que o resolver. Houve, realmente, um período de dor, de convulsão, de desobediência, inclusivamente à regra, mas não resolvemos os problemas. Como é que é a Europa? Durante os séculos, nos esteve a ensinar direitos humanos, democracia, princípio do direito, etc. E agora, de repente, a ver as suas democracias suspensas, a ver os direitos a serem erudidos, se não mesmo cancelados, uns atrás dos outros, e aparentemente, não aparece haver uma alternativa. Isto realmente faz-nos pensar, e tem-me feito pensar, bastante. Dá-me a impressão que há um sentimento de exaustão, de facto, de falta de alternativa. De alternativa que não estou agora a falar ao nível político, como é o entendimento que os estudantes me fazem crer, mas quero pensar que essa falta de alternativa política é, no fundo, também o resultado de alternativas a outros níveis mais profundos. A nível epistemológico, a nível ético, a nível ontológico. E, portanto, tentar formular a minha questão, como descolonizar as redes sociais, é uma tentativa de ir para além disto. Então, qual é a primeira premissa? A primeira premissa, já vos disse, é que temos que começar a partir da ideia de que a compreensão do mundo é mais ampla do que a compreensão ocidental do mundo. E que, portanto, a transformação do mundo também pode vir a ocorrer através de meios que não são aqueles que estão no cânone da transformação social que foi inventada pela humanidade ocidental. Nós temos hoje muitos movimentos do mundo que querem uma transformação social. Sejam eles camponeses tribais na Índia, sejam eles povos indígenas dos anos, seja ela a insurgência islâmica, que têm princípios, critérios outros, que nós, pelo menos, temos que os compreender. Não estou a dizer que temos que os aprovar. Temos que os compreender para poder avaliá-los. E, para isso, temos que ter, obviamente, um quadro de pensamento que permita avaliar corretamente essa diversidade. E o problema é esse, é que se nós admitimos a diversidade do mundo, ela não pode ser verdadeiramente avaliada se nós partimos de uma concepção monocultural. Porque se a gente não é nunca capaz de avaliar a pluralidade e a diversidade a partir de uma posição monocultural e a partir de uma concepção que assume e reivindica o monopólio do rigor científico. Portanto, nós temos que abrir uma janela para as possibilidades da diversidade epistemológica do mundo. para a existência de outros critérios de pensamento, de validação, de conhecimento, que não quer dizer que tudo seja igualmente válido, de maneira nenhuma, mas que sabemos que grande parte da população do mundo vive com outros critérios, com outros pensamentos, com outras cosmovisões, e que elas são as que orientam a sua vida cotidiana. Não saem no relatório do FMI, não saem no relatório do Banco Mundial, mas são elas que orientam as suas vidas. E aqui e acolá a gente dá-se conta que esses conhecimentos são fundamentais. Por isso, se a gente quer ir à lua, obviamente precisa do conhecimento científico. Mas se eu quero conservar a biodiversidade da Amazónia, eu tenho que conhecer o pensamento indígena e o conhecimento indígena. Porque é o conhecimento indígena que fez com que a biodiversidade esteja hoje em 75% da sua existência em povos indígenas. Portanto, há aqui realmente, pelo menos, uma perplexidade, e a perplexidade traduz-se isto. É que não há justiça social global sem justiça cognitiva global. A parte da ideia é que se não houver mais justiça entre os conhecimentos produzidos no mundo, nós não vamos nunca ter uma justiça social no mundo. E isto não se reflete só no mundo lado, mas no mundo cá. A própria Europa é um conjunto de Europas, como estamos a ver, tragicamente. Já o era antes, e agora cada vez mais, é um conjunto de Europas cuja diversidade não está de maneira nenhuma a ser reconhecida. E há parâmetros do conhecimento, e há critérios do conhecimento, que fazem com que a ciência muitas vezes se transforme numa máquina infernada pelos estereótipos. Eu estava há pouco tempo no Instituto Franco-Português, numa iniciativa do meu centro com sociólogos franceses, absolutamente insuspeitos no seu conhecimento, e que atribuíam e que analisavam o Portugal através das estatísticas do Logoronto. E dos inquéritos europeus. E disso recusavam o crema dos portugueses, em grande maioria, que eram ser pobres porque são preguiçosos. Um grande sociólogo francês a dizer esta enormidade. Claro, nem sabia que os ingleses estavam exatamente também a pensar o mesmo, mas isso é outra coisa. Mas depois dizia das mulheres portuguesas, que claro que o problema das solidariedades, porque a mulher portuguesa está muito ligada à família e trabalha mais na família. Este senhor não sabia que as mulheres portuguesas têm a maior inserção no mercado de trabalho da Europa. E que ao contrário das mulheres holandesas não estão em part time. Estão em full time, quando são empregadas, obviamente. Agora são desempregadas, muitas delas. E, portanto, têm os dois turnos. Têm os turnos da casa e têm o turno do seu emprego. Portanto, um conhecimento refeito da realidade transforma estereótipos em pertences verdades sobre os países, as quais depois se transformam em decisões políticas, obviamente. Não é assim que o Banco Mundial faz. Veja qual é a diferença entre as análises que fazem sobre a sociedade portuguesa hoje e o Rapid Rural Appraisal do Banco Mundial em África. Sabem certamente o que isso é. O Banco Mundial vai a um país onde quer resolver um problema e faz o Rapid Rural Appraisal. Manda três ou quatro técnicos durante quinze dias que fazem a fotografia das estruturas rurais daquele país. E, no fim, têm um documento com as conclusões sobre o que é que se é feito. Portanto, obviamente, as conclusões já lá estavam antes de fazer o estudo. É possível analisar a agricultura de Moçambique em quinze dias. É possível analisar a agricultura de Onija em quinze dias. É exatamente este o problema do conhecimento que nós temos de começar a enfrentar de uma maneira muito mais forte. E, portanto, a segunda premissa da minha palestra é esta. É que, se calhar, as ciências sociais, tal e qual nós as conhecemos, ela centrou-se na compreensão ocidental do mundo. E, portanto, se nós queremos ter uma compreensão mais ampla e, sobretudo, ter a ideia de que há uma compreensão não ocidental do mundo, nós temos realmente que refundar as nossas ciências sociais. Temos que repensar. E, como o Ocidente esteve nesta posição colonial muito forte, a palavra descolonial aparece aqui com algum sentido. O que é que significa, exatamente? Exatamente o que significa isto. É que as ciências sociais, se tiver um papel importantíssimo, obviamente, todos nós que somos cientistas sociais, sabemos que nunca, o que está em causa nunca é uma crítica da ciência social, como se ela não valesse nada ao contrário. A única crítica que lhe fazemos é ela querer ser única e não ser, não admitir outras alternativas de conhecimento com as quais têm que dialogar. Fundamentalmente as ciências sociais para nós, e se nós olharmos as ciências sociais modernas, sobretudo no século XIX, no século XIX, o que elas permitiram foi uma representação nossa, do nós e dos outros, obviamente, para a antropologia, a sociologia, a história, a filosofia, para nós, termos a capacidade de nos auto-representar, de criar uma representação de nós próprios, o que significa que nós experimentamos o mundo como o nosso. É fundamental pensarmos que os conhecimentos, os conceitos, as metodologias, as teorias que nós desenvolvemos, elas sobretudo permitem isto, experimentarmos o mundo como o nosso. E, portanto, sermos capazes de o transformar. O que nós temos que saber é que estas grandes ciências, em outras paragens, para a grande maioria do mundo, da população do mundo, não lhes permitem representarem o mundo como o seu. De alguma maneira, estão sempre no lado errado da história. E nós vamos, como eu uso de vários exemplos, a maior maioria da população está no lado errado da história, do mundo. E, portanto, não experimentam o mundo como o seu. Não experimentando o mundo como o seu. Também não pode transformar. Os historiadores africanos, hoje, o grande problema é que eles levantam, e invoco aqui um grande historiador Oxelmo, um homem também da crítica literária, que segurou o problema em África, a incapacidade de nos representarmos por outro conhecimento que não aquilo que foi produzido a nosso respeito. Isto é, não temos outra capacidade de autorrepresentação. Por mais que a gente fale, nós, africanos, acabamos sempre por nos representar por conhecimento que foi produzido a nosso respeito. E esse conhecimento reproduzimos como naturalmente inferiores. E essa inferioridade está dentro de todo o nosso pensamento, e é muito difícil superá-la. Portanto, o que nós temos que começar a ver é se as ciências sociais do seu conjunto podem ter essa capacidade de autorrepresentar o mundo de tal maneira que ele possa ser experimentado no próprio. E, portanto, que mais gente no mundo possa ajudar a transformá-lo. Porque precisamos cada vez mais, parece que é claro, o que as crises nos indicam, de que essa é fundamentalmente a necessidade que nós temos que enfrentar. Mas este trabalho é um trabalho extremamente difícil. Extremamente difícil porque nós todos somos produtos dessa mesma ciência. E, portanto, temos que fazer um esforço de dispensar e de reaprender muitas coisas, o que não é fácil de maneira nenhuma. E temos que saber que a questão não é uma mera questão teórica, mas é uma questão epistemológica. Eu tenho vindo a propor o que eu chamo as epistemologias do Sul. As epistemologias do Sul é um conjunto de investigações sobre construção, produção, disseminação e validação do conhecimento a partir das experiências daqueles que sofreram sistematicamente as injustiças do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Tentar ver se, a partir dessa perspectiva, nós podemos ter outras formas de conhecimento, outras formas de entendimento do mundo, de compreensão e de transformação do mundo. Os africanos têm um proverbo muito forte que, certamente, vós como historiadores conhecereis. A história da África foi escrita por um caçador. É tempo de ela ser escrita por um leopardo. E, obviamente, é uma outra perspectiva que inésse. E, portanto, se nós pudermos, pelo menos, abrir a possibilidade desta discussão, vamos ver, efetivamente, que as dificuldades são enormes. Porque, até porque descolonizar, se nós quisermos fazer, como tem sido sempre que eu procuro fazer uma pensamento de complexidade, é que descolonizar, por um lado afirma e, por outro lado, nega a relação entre colonizador e colonizado. Por que esta dictomiga colonizadora e colonizadora é ela própria muito problemática? Porque a colonização foi uma co-invenção. Por que o colonizado participou, de alguma maneira, na colonização? Todos nós sabemos isso hoje, e os historiadores mais que ninguém, da própria história da escravatura. Mas como é que uma co-invenção pode permitir, no entanto, a ideia de que houve realmente dominantes e dominados? Essa é a primeira dificuldade que eu penso que nós temos pela nossa frente. A segunda dificuldade é esta. Muitos estudos que procuram entrar nesta linha têm um perigo enorme. É transformar o pensamento ocidental em algo monolítico. Como se o ocidente em si mesmo e o conhecimento que produceu fosse monolítico. E, portanto, faz-se uma caricatura da Europa ou do ocidente para poder fazer uma crítica, o que é fácil. É certo que o ocidente fez muitas vezes caricatura dos outros para poder estabelecer a sua unicidade e a sua especificidade. Mas não faz sentido que numa crítica a essa posição caiamos no mesmo erro. Obviamente que o pensamento ocidental é extremamente complexo. em um dos meus textos, eu faço a pergunta, exatamente é o título dele, se há um ocidente ou não ocidentalista. E fui buscar três autores, Nicolau de Cusa, para vermos bem a modernidade desde o tempo mais antigo, que usaram sobretudo Nicolau de Cusa e Pascal, para tentar mostrar que estes autores, que estão no princípio da modernidade ocidental com uma capacidade enorme de pensar o mundo, vão ser completamente marginalizados do pensamento dominante do ocidente. Portanto, aquilo que lá fora, na Índia, na China, na América Latina, pensam da Europa, ou pensam do ocidente, ou pensam dos conhecimentos filosóficos dominantes, nunca entram em linha de conta com esta grande diversidade do próprio pensamento ocidental. Porque o próprio pensamento ocidental marginalizou aquilo que não convinha. O exemplo que eu dou no meu trabalho é o de Pascal, que é muito interessante, não é? Porque o Pascal, que aliás morreu louco, como sabe, angustiado com a grande questão de que, sendo nós feridos, não temos possibilidade de provar que Deus existe. E como não temos possibilidade de provar que Deus existe, só temos uma possibilidade, é apostar. E tenta explicar racionalmente que é melhor apostar na ideia de que Deus existe do que apostar na ideia de que Deus não existe. A principal razão é que se eu apostar na ideia de que Deus existe, eu vou ter uma vida virtuosa, tenho medo de Deus e vou ter uma vida virtuosa. Se chegar ao fim e Deus não existir, bem, paciência, Deus não existe, mas pelo menos tenho uma vida virtuosa. Agora, se eu partir da aposta em que Deus não existe, eu vou fazer uma vida de vício, vou destruir a minha vida, vou fazer tudo aquilo que não devo fazer. Se não fiz, estiver errado, eu realmente tive uma vida desastrada, uma vida de extravição, logo é melhor apostar na essência dele. Mas este pensamento de Pascal não podia ser o pensamento dos missionários que foram para a América Latina missionar. Os indígenas já viram o que seriam os missionários chegarem àquelas paragens da América Latina do Novo Mundo e dizeres, olha, nós não sabemos bem se Deus existe, mas vamos fazer uma aposta e é melhor apostar. Não dá, obviamente. Este homem tinha uma complexidade tão grande e uma dúvida tão existencial acerca da existência de Deus, que obviamente tão pouco podia ser, bem, eu não falo, já falo em Espinosa, que é o outro exemplo que podíamos dar. Portanto, o pensamento social ocidental está cheio de uma diversidade que foi exatamente posta de lado, posta nas margens. Portanto, é muito importante reconhecer a diversidade desse conhecimento. E, portanto, a partir daí nós podemos começar a pensar e a criar o que seria este projeto, digamos assim, de descolonizar as ciências sociais, que significa, basicamente, ampliar realmente a concepção do mundo que permita que outros centros de conhecimento, outras formas de conhecimento dialoguem com as nossas, sem que nós tenhamos medo desse diálogo. Eu tenho vindo a afirmar, isto obviamente faz parte de uma proposta epistemológica, como disse as epistemologias do Sul, que acertam na ideia do pensamento abissal, alguns eventualmente já terão conhecimento com isso, que é fundamentalmente a ideia de que, a partir do século XVII, sobretudo, o pensamento moderno dominante, não estou a falar do outro, dominante é um pensamento abissal. Faz uma linha abissal, uma linha de divisão abissal entre o que está do lado de cada linha, que são as nossas sociedades metropolitanas, e o que está do lado do lado da linha, que são as sociedades comuniais. E o que está do lado do lado da linha fica invisível. Não é, passa a ser uma exclusão radical, na medida em que ele não conta para as teorias que se desenvolvem do lado de cada linha. As teorias do lado de cada linha são todas as universais, mas só se aplicam do lado de cada linha. Eu dou exemplos com as Abitilines, todos devem conhecer as Abitilines do século XVII, que é evidente aquela mesma ideia de que as regras que valem no Velho Mundo não valem no Novo Mundo. O Rei Católico da França faz um tratado com os Reis Católicos de Espanha de não agressado, mas, entretanto, o Rei Francês pode perfeitamente aliar-se aos piratas que assaltavam os barros espanhóis fora da outra linha. Isso não contava. No Novo Mundo para além do Mercador não há pecados. Foi quase cá o que eu disse, na verdade. Portanto, esta ideia de uma invisibilidade vai permitir com que nós possamos criar teorias e pensamentos universais que, de facto, não são universais porque vigoram apenas do lado de cada linha. é algo que está para além do legal e do ilegal, é além que está para além do verdadeiro e do falso, porque são superstições, porque são situações alegais, eu não tenho tempo de desenvolver aqui, mas, simplesmente, remeto-nos para esse artigo, um trato de acepção, mas torna-o claramente que nós ao centrarmos exclusivamente o nosso pensamento nas linhas, naquilo que estava ao lado de cada linha, perdemos uma parte da realidade que hoje temos que ir lá buscar. Logo, descolonizar as ciências sociais em primeiro lugar é fazer aquilo que eu chamo uma sociologia das ausências. Realidades que foram produzidas como ausentes. Eu dou um exemplo. No final do século XIX, princípio do século XX, e até mesmo, ainda num registro não progressista, mas conservador, todos nós vamos dar uma grande atenção à emergência do direito do trabalho, que hoje está sob ataque, obviamente. Estão a tentar liquidar o direito do trabalho. O direito do trabalho é uma coisa extraordinária, um avanço civilizacional extraordinário, porque procura criar o mínimo de igualdade entre duas partes que são, obviamente, desiguais, o patrão e o empregado e o operário. É uma conquista extraordinária que nós vamos trabalhar muito bem, só que nós vamos esquecer que, exatamente naquele mesmo momento, em que nós transformámos este grande avanço civilizacional deste lado da cada linha, do lado da linha aviçada, do outro lado da linha, o trabalho, naquele mesmo momento, era direito penal. O trabalho era o trabalho forçado. Era aí que se estava a constituir o trabalho forçado. Os portugueses se chamam, obviamente. Portanto, são duas realidades que não se comunicam. Porque a realidade que está do lado da linha, como está tão obviamente descolvida e tão radicalmente descolvida, está para além do meio do mal. E, portanto, não conta, não pode problematizar as teorias que nós produzimos lá de cá. E isto, como vos digo, esta minha aviçal não terminou com o colonialismo. Está hoje na nossa sociedade. Há realidades que nós não somos capazes de colocar dentro daqueles parâmetros do legal e do ilegal nas nossas sociedades hoje. A linha aviçal atravessa a nossa sociedade hoje. Como é que nós tratamos o suposto terrorista? Isto está para além do bem e do mal. Isto está para além do legal e do ilegal. O imigrante sem papéis. O imigrante sem documentos. Como é que ele é tratado na Europa hoje? Tem alguma semelhança com os direitos humanos? Vejam a Directiva da Migração na Europa. Vejam que se faça crianças, filhos de imigrantes sem documentação. Portanto, há no mundo muitos Guantánamos. Não apenas aquele que está em Cuba. E o Guantánamo é exatamente o outro lado da linha. Aquilo que ficou fora da normalidade constitucional, das grandes divisões que nós fizemos, entre o que é legal e o que é ilegal, porque está para além da legalidade. É outras coisas. Os meus colegas norte-americanos hoje se escutem até que ponto pode ir a tortura sem violar a Constituição. Isto são discussões fabulosas, mas que mostram realmente a bancarrota de um pensamento liberal, constitucional, pertence a uma universal, mas que não pode ser. Portanto, se nós caminharmos neste sentido, nós vamos ter que realizar algumas tarefas de desmonumentalizar o Ocidente. Eu acho que a tarefa que vos proponho tem algumas dimensões dessa desmonumentalização. Não é destruir de maneira nenhuma, é desmonumentalizar. É tentar ver qual é o contexto em que nós podemos ter uma compreensão do mundo que não faça do mundo uma sombra daquilo que foi o mundo ocidental. Portanto, se desmonumentalizarmos, baixamos também a sombra. E permitimos que outras realidades eventualmente imersam. Bem, há uma que eu não vou deter muito, que obviamente é aquela que vos, historiadores, estudais sempre, que é, obviamente, toda a concepção da história universal. Que é uma história ocidental, obviamente, e que está bem clara e inégal. Imaginem agora os nossos estudantes, e nós temos estudantes africanos, que a gente ainda, hoje, mesmo gente que não lê o Egel, como o Egel é hegemónico, não é preciso ler o Egel para seguir o Egel. Tem uma concepção de tempo linear. E não estão muito longe da afirmação que Egel fez. A África não faz parte da história. Na África, o espírito dorme. E, como tal, não se diferencia da massa indiferenciada. É assim que está em Egel. Como é que é possível construir um mundo em que as pessoas se sintam autorrepresentadas, vendo o mundo como o seu, se partimos de uma concepção deste tipo? E os maiores momentos, os grandes acontecimentos que o Egel dá, o grande acontecimento, como sabem, é Napoleão. Porquê? Porque o Napoleão é a emergência do estado burocrático, do estado nacional. O que é que vai ser esse estado nas outras realidades coloniais que são onde estão quatro quintos da população mundial quando estas teorias são desenvolvidas? Não fazem parte dessa construção. Portanto, há um momento grego, há um momento romano, há um momento medieval, há um momento cristão, e há, obviamente, um modelo porciano. É assim que Egel lê a história. É assim que ele vê os acontecimentos. Quando, obviamente, a ideia de acontecimento não é capaz de entrar, isto é um problema para vós, certamente muito forte, é que há acontecimentos e há acidentes. Isto é, há eventos e acidentes. Há contingência, acima de tudo, que não pode ser de modo nenhum determinada apenas por isso. Ora bem, a resistência tem sido a fazer, e, portanto, há um aspecto fundamental que tem vindo a ser feito nesta desmonumentalização. Duas, sobre os dois exemplos, entre muitos outros, que eu conheço, e há milhares, que outros que vós conhecereis muito melhor que eu. O primeiro são, naturalmente, os estudos alternos de Ranajigua, grande corrente de história da Índia, que vai produzir, de alguma maneira, uma história a partir do leopardo, a partir do leão, a partir da vítima, digamos assim, de colonia de Lisboa. São dezenas de volumes, hoje, dessa história, que hoje, aliás, está sobre crítica. Porque ela, no fundo, faz uma transversão muito interessante. É porque ela é, teoricamente, a visão a partir do leopardo, mas usa os instrumentos analíticos do Ocidente. Fundamentalmente, Marx. A primeira geração dos estudos subalternos de Ranajigua, como sabe, é marxista. E só quando impeche Chakravarti, e outros, é que passa para aquilo que se chama, no Ocidente, pós-tutrodismo. Mas é evidente que há aqui uma tentativa de apresentar uma outra história, a partir dos recursos epistemológicos do próprio Ocidente. Ou seja, usar as epistemologias do Norte de uma maneira contra-hegemónica. É um primeiro passo de desmonumentalização. Um outro dá-se em 1955, quando surge a Escola de História de Dakar, de Cheikhatariup. É fundamental esse livro maravilhoso, As Nações, Les Nations et la Kutur negras. É onde Cheikhatariup tenta mostrar que a África, longe de estar fora da história, está dentro da história, e que havia uma história africana pré-colonial muito forte. E ele vai chamar a atenção por toda essa história pré-colonial. Obviamente que é problemática, e é hoje os historiadores africanos, Boba Carberry, por exemplo, um grande historiador de Senegal, que expõe em causa. Como é que expõe em causa? Ele impõe em causa por esta razão simples. É aquele para fazer uma luta contra a presença colonial em África, essencializou, idealizou, e romantizou, provavelmente, uma África pré-colonial. Que certamente não existia. Que não era nenhum paraíso. Que tinha escravatura. Que tinha impérios. Que tinha violência. E, portanto, também não é solução, mas é um esforço importante nesse sentido. Um outro, que passa por essa desmonumentalização, já virando para as Ciências Sociais, é o José Fenida, Science and Civilization in China. Só que um conjunto enorme de obras que vão tentar mostrar que, efetivamente, muitas das descobertas que nós atribuímos ao Ocidente, de facto, foram descobertas na China muito tempo antes. Isso hoje está provado. Aliás, está provado coisas muito mais perturbadoras. É que a teoria de Kepler está em sânscrito. É que Tico Braia teve acesso a textos sânscritos que lhe foram passados por árabes. E que, se calhar, toda esta centralidade do pensamento ocidental do heliocentrismo, por exemplo, tem origens que são absolutamente insuspeitas. Hoje, por exemplo, investiga-se que Tico Braia nunca quis passar os papéis em que se vaciou para os seus cálculos. Depois mandaram origem a Kepler. Porque se dizia que ele estava com medo da inquisição, mas que se o suspeita hoje que era por outras razões. É lá que estavam as fontes. E as fontes estão em sânscrito. Portanto, isso significa que há toda uma necessidade de relerem exatamente esta história para tentarmos, efetivamente, começar a ter uma outra ideia que sem de maneira nenhuma desprezar tudo aquilo que foi feito no ocidente para um contexto mais amplo e mais equitativo. Porque, de outra maneira, nós não conseguimos, de boa fé, ensinar os nossos estudantes. Os meus estudantes em Médica, neste momento, 80% são chineses. Aqui são ainda das colónias, etc. Mas lá são chineses, porque os chineses têm um bilhão de estudantes a estudar no estrangeiro. E os Estados Unidos, ainda hoje, são um grande destino, apesar que depois do 11 de Setembro muitos estão a ter ido para a Europa para os nossos estudantes. Ora bem, como é que eu posso ensinar aos meus estudantes chineses que a Revolução Industrial é um acontecimento único na história que fundou todo o mundo moderno? Quando, em 1750, metade do comércio internacional era controlado pela China. Havia outras coisas, certamente. Não estamos a pensar que não houve uma Revolução Industrial. Houve! Mas houve muitas outras coisas antes que nós temos que dar conta à qual não demos o seu devido o seu devido atenção. E devíamos dar, e não entretanto ensinamos os nossos estudantes dessa mesma forma. Também lhes ensinamos que a América Latina foi descoberta pelos portugueses e pelos espanhóis. Sim. Mas quem primeiro chegou à América Latina foi o navegador chinês, Xinguo. Antes dos portugueses. Sim, chegou, obviamente, às costas do Pacífico. Está absolutamente documentado hoje. Não ocupou. Porque o imperador mandou-o regressar. Mas isso não entra nos nossos manuais de história. Por desse lado de cá, obviamente que isso seria desmonumentalizar tudo aquilo em que nós conseguimos construir a nossa identidade. Portanto, há aqui um processo de desmonumentalização que nos tem que obrigar a ter uma convivialidade do mundo mais aberta. Porque isto não, de maneira nenhuma, desmerece o nosso mérito, o mérito ocidental. O que o vê é no contexto mais amplo. Todos nós sabemos hoje que a primeira universidade moderna não foi Bolónia. A primeira universidade moderna é Al-Azhar, no Egito. E a segunda é Timbonto. Grandes centros de aprendizagem e do conhecimento. Isto é claro para um estudante que esteja a trabalhar na Singapura ou na Indonésia. Para nós é menos claro, obviamente. Portanto, há aqui este processo que nós temos que ir avançando nessa desmonumentalização para tentarmos ver que o objetivo nem é tanto como diz Chacarabat que provincializar a Europa. Não é isso que me interessa. Porque se eu provincializar a Europa eu no fundo acabo por provincializar outros países também. Por exemplo, muitos dos colegas que trabalham nesta área dos, por exemplo, estudos pós-coloniais fazem uma aversão que também tem que ser criticada. E é por isso que eu penso pelos mais jovens ou pela complexidade. É que eles ao fazerem uma caricatura da Europa que fazem muitas vezes e do Ocidente transformando num pensamento monolítico depois criam uma alternativa que é tão caricatural quanto a Europa. É, por exemplo, aqueles estudos com o meu querido amigo Henrique Ducel e de outros que transformam o novo mundo no centro da modernidade ocidental. Porque foi no novo mundo e com a conquista que se ganhou a coerência da modernidade ocidental. O que é que isto significa? É um licencializar o novo mundo também. Porquê? Porque houve diferentes mundos. Eles como são latino-americanos só olham para a realidade latino-americana. Mas vejam como foram diferentes o Atlântico do Índico. Quando os portugueses chegam ao Índico estão num oceano totalmente globalizado. Não é um Ocidente, não é um Atlântico para globalizar. E, portanto, todo o sistema de comunização portuguesa no Índico é diferente, aliás. Enfim, segundo os melhores autos, teremos três impérios e não dois. Portanto, nem sequer um, obviamente. Portanto, essa realidade é muito outra. E se quisermos ver a realidade é o que eles costumam mostrar, é exatamente tentar mostrar o que é que o Colombo trouxe para os reis de recordas da sua viagem à América Latina e o que é que trouxe para eles. De um lado, papagaios. Do outro lado, embaixadores. Portanto, o mundo próprio que estava este europeu tinha muitas outras, tinha uma diversidade que se foi perdendo e que nós não podemos deixar perder. E penso eu que nós, em Portugal, temos exatamente uma grande responsabilidade disso. Precisamente por quê? Porque essa diversidade do mundo é aquela que nos permite reconhecer a diversidade da Europa. E nós, em Portugal, neste momento, precisamos reconhecer essa diversidade da Europa. Veja uma coisa. A partir do século XIV, a Europa, verdadeiramente, a Europa, que vai ser a Europa desenvolvida, é um pequeno traço de países que vai desde o norte da Itália aos países náuticos. Isto é que é o centro da Europa, passando, obviamente, toda a Alemanha, até as cidades asiáticas. O resto são periferias. A periferia do norte, a periferia do sul, a periferia do sudoeste, a periferia do sudeste e a periferia do oeste. Vejam que desde o século XIV e XV até hoje, a única periferia que se integrou no centro da Europa foi a periferia nórdica. Noruega, Suécia e Finlandia. Todas as outras periferias não estão ainda integradas. Nem a do oeste, neste momento, nem a do sudeste dos Balcãs, nem a do sudeste da nossa. Estamos a viver intensamente essa diversidade. Portanto, eu penso que é muito importante que nós atendemos nessa diversidade, não porque ela é útil ao mundo, é porque é útil também a leitura que nós temos da própria Europa, que precisa exatamente de refrescar a sua maneira de estar na Europa. Porque senão, acontece a nós aquilo que aconteceu ao Mbembe, como diz a história da África. que é o que está a passar-se em Portugal. Como diz o Mbembe, se nós não nos auto-representarmos na nossa história, como nós próprios, como o mundo, experimentarmos o mundo como o nosso próprio, então a história é uma feitiçaria. A história é uma sucessão de acontecimentos fora do nosso controle. Olhem para Portugal neste momento. Não acham que os assuntos contemporâneos de Portugal não é um ato de feitiçaria? O que é que está sob o controle dos portugueses do que está a acontecer verdadeiramente nas nossas vidas? Portanto, a história é evidente que se continua. Tem continuidades, tem rupturas. Não se repete nunca, mas é importante ver essas continuidades e essas rupturas. Ainda ontem eu estava a jantar com rappers de Lisboa. Porque penso que hoje é uma forma musical muito importante que todos nós devemos ter atenção. Eles diziam porque estamos a fazer um projeto com a Joana Vasconcelos para a Bienal de Veneza. Qual é a continuidade entre o Cacilheiro e o Barco Negreiro? A pergunta não é minha, a pergunta é deles. São estas perguntas que não cabem dentro dos nossos conceitos porque nós vivemos outro tempo e, obviamente, dividimos as sociedades pelas épocas e, obviamente, que criamos pontos e criamos rupturas. No segundo nível, o das Ciências Sociais, agora já há mais dentro das Ciências Sociais, para tentarmos ver se é possível, e é um esforço coletivo, isto é um programa de investigação em que eu e muitos outros estamos envolvidos e eu gostaria muito que alguns de vós apareçam estar também, é que os conceitos põem sempre grande parte da população do mundo no lado igual da história. Vejam o conceito fundamental da distinção entre sociedade e comunidade no Tônis. de Gesellschaft e de Gesellschaft. Obviamente que o conceito bom é o conceito de sociedade. O conceito mau é o conceito de Gesellschaft. É das comunidades indiferenciadas, é a solidariedade mecânica dos educados. Bem, quatro quintos da população mundial, quando ele escreveu isto, mais talvez, estavam em Gamache que não estavam em Gesellschaft. Olhemos para os tipos ideais de Eva. Se olharmos para os tipos ideais de Eva, ou seja, o tipo de ideal de Estado, de família, de sociedade, há sempre uma coisa fundamental. É que, obviamente, nenhuma sociedade realiza o tipo ideal, mas as sociedades europeias aproximam-se muito mais do tipo ideal do que qualquer outro. Ora, quando criamos conceitos em que algumas sociedades sistematicamente se aproximam mais de um tipo ideal do que outro, há qualquer coisa que deve ser certamente suspeita e que deve considerar suspeita. Porquê? Porque nos torna reféns de uma realidade que hoje, trabalhando fora da Europa e até eventualmente agora em Portugal, eu penso que os portugueses nunca compreenderam tão bem e isto que eu vou dizer agora é que os países menos desenvolvidos são mais desenvolvidos que os desenvolvidos em alguns aspectos. Só que a teoria do tempo linear não permite que os países menos desenvolvidos sejam mais desenvolvidos no que quer que seja. São menos desenvolvidos na cultura, são menos desenvolvidos nas instituições, são menos desenvolvidos nas relações de factura. São menos desenvolvidos em tudo. Porque é uma concepção de tempo linear que não permite exatamente esta discrepância. Ora, os tipos ideais são um produto de exatamente essa linearidade. Mas eu vou um pouquinho mais fundo. Quem são os fundadores das ciências sociais modernas? Eu até há pouco tempo sempre ensinei que foi Max Vila, Durkheim, obviamente em Marx. Eu penso que hoje o grande fundador das ciências sociais modernas é Ibn Khaldun, que nasceu em 1332 em Túnez. E ensinou hoje isso, exatamente. E parece a todos que vão ler a obra monumental, o próprio Amara, Mokadima. Porque, efetivamente, ele, Ibn Khaldun, traz efetivamente uma leitura muito contemporânea do que é a questão social, do que são as formas da transformação social. Ele distingue muito bem entre a transformação abrupta e a transformação gradual, por exemplo. As formas de solidariedade. Um colega francês, recentemente, começou a tentar descobrir, como ele foi conhecido em França no século XIX, numa tradução, se Durkheim, efetivamente, não teve acesso aos textos do Ibn Khaldun. Mas se hoje tiveram o departamento de Sociologia em Rabat, a estudar o que nós chamamos Sociology 101, quer dizer, a introdução à Sociologia, obviamente que o fundador é o Ibn Khaldun. Depois vem Weber, depois vem Durkheim, depois vem Marx. Portanto, esta revisão, penso eu, que é muito importante. E agora, há uma dificuldade a pressuponho ainda, no sentido de vermos como é que nós temos realmente que dispensar para repensar. É que, quando se descobre, e agora mais certamente o Ibn Khaldun, que era uma do Otto fabuloso, o grande problema todo, é um problema que também tivemos um pouco também com o Marx, não é? É porque ele trata de economia, ele é um economista. Ele trata de geografia, ele é um geógrafo. Ele é um historiador, ele trata a história, ele é um historiador. Ele é um sociólogo. As disciplinas não sabem localizar esta pessoa. Porque ele foi descoberto depois das disciplinas. Estão a ver? As disciplinas são realmente estes condomínios fechados que tornam exatamente esta incapacidade de haver os autores que foram, formularam as suas teorias antes destas disciplinas. E sem dúvidas sobre o que eu estou a dizer, eu peço-vos que compareis o Ibn Khaldun com Aristóteles. O Aristóteles foi jurista, escreveu 22 Constituições. O Aristóteles foi economista. O Aristóteles foi cientista político. O Aristóteles foi sociólogo. Por que é que nós falamos do Aristóteles filósofo? E temos tanta dificuldade com o Ibn Khaldun quando não temos o Aristóteles? É porque nós descobrimos o Aristóteles muito antes das disciplinas. E, portanto, não tivemos essa questão. Bem, eu penso que isto dá-nos uma ideia de que coisas que, de alguma maneira, nós poderíamos estar a pensar, poderiam ser relevantes em África, na América Latina ou na Ásia, eu penso que hoje estão realmente a ser realizadas aqui. Um projeto que eu tenho neste momento, seguindo um grande colega africano, a Valanda Ambudemba, que escreveu livros extraordinários sobre a Biblioteca colonial. Isto é tudo aquilo que se diz sobre África, obviamente, dos viajantes, dos missionários, dos administradores coloniais, e a necessidade de lutar contra essa biblioteca colonial. Eu penso que neste momento está a produzir na Europa uma biblioteca instantânea sobre Portugal, que tem também algumas características da Biblioteca colonial. Esta desfamiliarização ou desmonumentalização obriga, naturalmente, também, a nós olharmos para o que nós temos com alguma circunspecção. Por exemplo, valores europeus. Aqui eu não vou entrar muito, porque todos vós, espero, leram Lobesbaum. E se leram Lobesbaum bem, como os europeus, aquilo que nós chamamos de valores europeus, tem um fundo da Segunda Guerra Mundial. É na concepção que hoje temos deles. E, portanto, o que foi a Europa e a diversidade da Europa é uma coisa muito maior e muito mais forte. Portanto, eu penso que esta crítica dos conceitos é fundamental, inclusivamente, para chegarmos a um outro patamar, que é o último que eu vos quero falar. É que, para nós, o conceito, todos os conceitos, nas áreas das Ciências Sociais, sobre tudo na Sociologia, para começar mais próximo, o conceito de ordem normal, de ordem da normalidade é fundamental. E é por isso porque, obviamente, quando ela se foi criada, ela estava-se muito preocupada com a anomia, com aquilo que é crítico, com aquilo que é excepcional, com aquilo que pode sobrepreter, com aquilo que é normal. A normalidade é quase a nossa definição de sociedade. A sociedade é um conjunto de expectativas estabilizadas. Seja o salário ao fim do mês, seja o horário do autocarro. Uma sociedade funciona dessa forma. E quando não funciona dessa forma, estamos numa situação de crise. O que nós nos esquecemos é que o que nós vivemos como crise foi o modo de viver sempre de grande parte da população mundial. As populações coluniais sempre viveram permanentemente em crise. Muitos dos países que ainda hoje saíram do colonialismo vivem permanentemente em crise. Então, se a crise é permanente, é a normalidade. Então, onde é que está a normalidade? Onde é que está a crise? Portanto, os nossos conceitos têm de ser sujeitos a uma hermenêutica de suspeita, para que possam dar conta desta diversidade. Porque ela tem consigo também concepções de tempo, que é fundamental reanalisar. É que a normalidade tende a privilegiar o tempo que o Gurbide chamava de repetição, o tempo monocórdico da repetição. O que nós estamos a assistir hoje, nos funcionários, é que o tempo da repetição está a ser subvertido pelo tempo da ruptura. O tempo estanteiro do que é transitório e precário. O tempo precário, o trabalhador precário, é um tempo provisório, é um tempo temporário. E, portanto, as concepções de tempo mudam. E, portanto, toda a nossa distinção entre longa duração e curta duração, ela também muda, porque as vivências de tempo estão a ser muito diferentes daquelas que nós vivemos no tempo. E vivemos neste contexto de extrema complexidade, que exigem realmente muita coragem analítica e muito trabalho, empírico também. Como é que nós vivemos numa sociedade que, simultaneamente, vive um sentimento de urgência, no sentido de que aquilo que tem que se fazer já, ou então não se faz nunca, o caso da crise ecológica é isso mesmo, ou se atua agora ou já não se atua depois. Depois de 2015, em Estados Unidos, o aquecimento global é irreversível. Então, o sentido de urgência. Mas, ao mesmo tempo, o sentido que isto só se muda com uma mudança civilizacional. Vejam como é possível nós trabalharmos, teórica e analiticamente, num contexto em que é tão premente a ideia da mudança civilizacional quanto a ideia da urgência. São duas ideias que nos levam a posições muito diferentes e que, obviamente, também nos levam a questões para as quais nós não estamos mudadamente preparados. E uma última questão. É, se nós questionamos essas concepções de tempo, temos de questionar muitas outras. As próprias concepções de direito e de justiça a que nós nos habituamos. Certamente sabem de onde é que vem o conceito de direito subjetivo. Sabem quem é que o defendeu? Quem é que o criou? O direito subjetivo é o direito de propriedade, por exemplo. O direito subjetivo nasce no período tardio medieval para defender a ausência desse direito subjetivo. É muito atual realmente hoje falar disto porque o Papa é franciscano. Foram os franciscanos. Porque os franciscanos compartilham da ideia de que o Jesus foi o homem mais pobre do mundo, não podia ter propriedade de nada. E teorizaram bastante a ideia do direito subjetivo. Quem é isso possuir alguma coisa? Que é o direito ou alguma coisa? Ora bem, este caráter fundacional de um direito que é fundacional porque representa o ocidente num certo momento, foi depois transformado em direito universal, em concepções universais de direitos humanos. Chamamos a isso a falácia genética, que é isto, que é uma coisa que é comum a todos nós. É que a origem de um conceito não prejudica a universalidade do conceito. O que é perfeitamente aceitável. Mas depois da inspeção não se pode aceitar, isso não dá. Tem-se de ver que é efetivamente assim. Porque senão nós caímos no ridículo de aceitarmos oxívoros sem nenhuma dificuldade. Vejam o que é o oxívoro do universalismo europeu. Esse conceito é o conceito mais fundamental da obra do Adorno e do Barcaim, da Escola de Frankfurt. A ideia da unicidade do universalismo europeu. Mas é o oxívoro. Tentem-no ver fora deste paradigma. Porque se é europeu não é universal, se é universal não é europeu. Portanto, é esta releitura que eu penso que nós temos de fazer para fortalecer os conceitos que nós temos e para criar outros conceitos. Porque aqui há muitos conceitos. E exatamente quero-vos dar alguma referência daqueles conceitos que hoje cientistas sociais noutros continentes estão a desenvolver e que para nós ainda são, alguns entram já, outros são muito difíceis de entrar na nossa teoria. O conceito de sofrimento. O conceito da memória que praticamente só nos últimos dez anos entrou nos nossos estudos na produção da tensão entre memória e história. O conceito de guerra, que é um estado permanente em muitos estudos. Nós, na Europa, apesar de ser, obviamente, o grande continente das grandes guerras, curiosamente e ironicamente, os nossos estudos de guerra são sempre estudos de paz. Se virem bem os vossos centros de estudo sobre a guerra, são estudos de paz. Mas é evidente que esta guerra não é algo que nas ciências sociais, na história certamente sim, mas de outras ciências sociais, está muito presente. Como não estão presentes outros conceitos que são hoje fundamentais, por exemplo, em África, o corpo racializado. A violência que decorre do corpo racializado. E a ideia de sacrifício. Uma ideia que existiu bastante aqui, nos primeiros tempos do cristianismo, não é? A grande testemunha, a grande testemunha do cristianismo era ser mártir, não é? Hoje, se calhar, os mártires são noutros lugares que não nas nossas paragens. E, se calhar, temos todo o direito de discordar deles. Mas temos que entender o que é que se passa, porque é que um bombista suicida é vista na sua comunidade como um mártir. Estão todos loucos. Estão todos pervertidos. Estão todos dominados pela superstição e pela magia? Há algo mais complexo nisso? Mas há um terceiro nível, e esse é que é o mais difícil de todos para nós. São os conceitos que não são pronunciáveis em línguas coloniais. Hoje, em muitas partes, nós começamos a lidar com conceitos que não são pronunciáveis em línguas coloniais. Um que eu tenho trabalhado, um pouco, com colegas, obviamente, em dias, mas é o conceito de suma causa. Que é um conceito que está hoje consagrado na Constituição de Ticuador, e cuja tradução em espanhol será que está bom em viver. Good living, viver, o bem viver. Não se pode dizer viver bem, porque viver bem na conotação portuguesa é outra coisa. Não é ter carro, etc. E comprar Coca-Cola e McDonald's. Mas é outra coisa, suma causa. Outras formas alternativas de organizar a vida, social e económica, que não sejam pelo desenvolvimento materialista, tal igual como nós, conhecemos. E, obviamente, o papel da religião. Nós damos-nos muito mão, nas ciências sociais em geral, do problema da religião. Por uma razão simples. É que a experiência trágica da Europa fez com que nós fizéssemos uma passagem que os islâmicos não fizeram e o hinduísmo também não fez. A religião é parte integral da vida. Para nós, a liberdade religiosa só existe numa sociedade livre de religião. Esta é a solução europeia. A liberdade religiosa só é possível numa sociedade livre de religião. E ele disse que não é possível. Qual é o papel da espiritualidade? As nossas ciências estão muito mais vinculadas ao imanente do que ao transcendente. E tudo que é transcendente é religião. Mas se vamos para muitas paragens, o transcendente não é religião. É espiritualidade. É considerar que a natureza é um ser vivente, por exemplo. E hoje os ecologistas gostam muito desta concepção, apesar de se dizer muito pouco. Mas também estivemos no ocidente. Só que não lhe ligamos. Olhem para o conceito de natura naturais da Spinoza. Natura naturais versus natura naturata. Só que ninguém ligou. Era um panteísta. Judeu escorraçado. Tanto do cristianismo quanto dos próprios judeus. E que morreu aos 42 anos, mais ou menos ignorado. Portanto, eu penso que o que vos proponho aqui, não tenho tempo agora, porque a outra parte do meu texto é sobre as metodologias. Obviamente que, se nós quisermos fazer isto, nós precisamos também de reinventar outras metodologias. É o tema central de um projeto do Europeu e do Sérgio Canção, que eu estou agora a realizar. O projeto do Alice. É um grande projeto. E, por exemplo, nós estamos a tentar ver o que é a nova geração de metodologias participativas, de outras teorias, de outros conceitos, que eventualmente possam levar a que a Europa realmente possa ter uma relação mais cordial, um mundo eurocêntrico, ter uma relação mais cordial com outras tradições e possa aprender, que as lições do mundo que está aí, que tem uma diversidade psicológica muito grande, pode exatamente poder aprender a partir daí. Se nós realmente fizermos com que o mundo seja experimentado como o próprio, por mais gente, então eu penso que temos aqui muitas hipóteses, para aquilo que eu chamo de ecologia de saberes, e para aquilo que eu chamo de tradução intercultural. É muito difícil porque caminhar é preciso conhecer bem as disciplinas para depois transcender as disciplinas. porque quando não se conhece bem é com a tradição ocidental. Se não se conhecer bem a tradição ocidental, é fácil fazer delas uma caricatura. Se não se conhecer bem as disciplinas, é fácil fazer delas uma caricatura. Agora, conhecê-las para separar é extremamente complexo. Mas devo dizer que, a nível global, hoje em dia, se nós, cientistas sociais, no seu mais geral, conjunto e sentido, não fizermos isso, a alternativa não tenho dúvidas. Esta via é muito difícil, mas a alternativa é a guerra. E eu penso que é contra a guerra que eu penso que as ciências sociais devem fornecer no século XXI. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.